A Polícia Federal realizou hoje uma operação para combater fraudes previdenciárias. As ações foram em Juruá, Quari, Itefé e também no Rio Grande do Norte. Até o momento, seis pessoas foram presas no interior do Amazonas. Um carro e R$ 25 mil apreendidos. As investigações iniciaram em 2011 e contaram com a participação do Ministério da Previdência Social e do Ministério Público Federal. Quem sobrevive com um salário mínimo tem feito malabarismo para conseguir pagar as contas. A inflação em alta mexeu com o preço de vários produtos, da gasolina ao ovo. A lista do supermercado ficou mais curta. Várias coisas estão fora do normal. A alta nos preços era esperada desde que o salário mínimo aumentou. A gente procura sempre fazer pesquisas de um para o outro. Muitas donas de casas só não contavam que itens até baratos fossem mudar de preço tão rápido. A alimentação é um dos itens que encareceram o custo de vida do amazonense. Frutas e verduras, que já eram caras, tiveram reajuste. E até o ovo, que era relativamente barato, aumentou de preço. A unidade chega a custar R$ 0,60. A indústria de ovos foi prejudicada pela falta de ração para galinhas, que não chega até Manaus por causa da enchente nos portos de Rondônia. Mas para a alta no preço de outros produtos, a explicação é diferente. A inflação tem chegado a 6,5%. Mexeu com o preço da gasolina. Até o próprio posto dos taxistas não tem diferença nenhuma. Se tem diferença é de centavos. Mexeu com o preço de produtos industriais e com produtos de limpeza. Este economista disse que é preciso fazer uma adaptação no orçamento familiar e controlar os gastos. Os preços realmente estão sendo inflacionados assustadoramente. O que nós adiantamos, que cada um deve ver, é a sua condição. Ser racional na hora de fazer a sua compra. A perspectiva é desanimadora para alguns consumidores. Podem surgir novos reajustes, inclusive de produtos que passam pela intressafra, como pupunha e tucumã, que custam até R$ 50,00 o quilo. A diferença foi mesmo aqui na pupunha, porque a pupunha está chegando muito cara para nós. Frutas e verduras também podem ficar ainda mais caras. Principalmente fruta aqui na região norte, né? Verdura você ainda consegue um preço acessível, mas fruta não tem jeito. É, e muita gente tem levado um susto na corrida pelos ovos de Páscoa. Foi o que constatou uma pesquisa do PROCON. Vamos conversar ao vivo com a repórter Larissa Santiago, que está na sede do PROCON e tem mais informações. Boa noite, Larissa. Como é que a gente vai fazer para não ter uma Páscoa ao invés de doce e salgada? Pois é, Marcela. Boa noite para você também. Muito boa noite para você que acompanha a programação da TV em Tempo. Parece que essa Páscoa de doce mesmo, só o chocolate, que o preço está bem salgado, sim. Olha só, o PROCON fez no início do mês uma pesquisa em cinco grandes supermercados aqui da capital. Ao meu lado, a diretora do PROCON, Janaína Salles. Diretora, o que vocês constataram nessa pesquisa? O que foi revelado? Então, a pesquisa foi realizada em cinco redes de supermercados e em torno de 90 ovos de Páscoa foi fiscalizado. E nós chegamos ao resultado que entre um ovo e outro há uma diferença de até 50% no valor. Quais irregularidades que o consumidor pode encontrar no ovo de Páscoa? Todas as informações que o consumidor precisa averiguar, elas estão contidas na embalagem do produto. Tais como a data de validade, o peso líquido do produto. Se o produto vier acompanhado de algum brinquedo, se for um produto direcionado às crianças, tem que vir com o selo do Inmetro e a idade correspondente. E quanto a numeração descrita no ovo? Ela é referente a quê? Então, essa numeração descrita no ovo, se ele é número 15, 8, 22, diz respeito à altura do ovo. Isso é em centímetros. O que não quer dizer que um ovo de maior número tem uma maior quantidade de chocolate. Então, o consumidor é importante na hora de adquirir o seu ovo de Páscoa, observe o peso líquido desse produto. Você pode levar, às vezes, um produto com um número menor, mas com uma maior quantidade de chocolate. Obrigada pelas informações. Marcela. Larissa, agora, se o consumidor se sentir lesado, né? Se ele comprar um chocolate e ver que ele não tinha ali aqueles centímetros, ou o peso, ou não vinha, como eu já vi muitas crianças reclamarem, que não vem com brinde. O que faz, já que os produtos são nacionais, vêm de grandes indústrias? Ok. Diretor, agora, quanto à questão das irregularidades. Se, de fato, o consumidor constatar uma irregularidade, o que ele deve fazer? Bem, ele deve procurar o PROCON, localizado na Avenida André Araújo, 1500, no bairro do Aleixo, ou pelo telefone 0800-092-1512, e ainda o 3215-4002. Ele comparece no PROCON munido da nota fiscal, né? Como, no caso, é ovo de Páscoa, seria interessante ele trazer a embalagem, né? Que aí vai caracterizar qual foi a lesão sofrida, se é a data da validade, né? Ou a ausência do selo do Inmetro, enfim. Muito obrigada pelas informações, diretora. Olha, Marcela, lembrando que toda essa lista, com essa planilha que eles fizeram da pesquisa dos supermercados, e está disponível na página da Sejus. Marcela, volto com você no estúdio. Obrigada. Essa foi a Larissa Santiago falando ao vivo da Zona Centro-Sul, aqui da capital. Depois do intervalo, ribeirinhos encontram 200 quilos de droga no interior do estado. E mais, a violência em sala de aula, casos de tentativa de assassinato e consumo de drogas dentro das escolas aumenta. A gente volta lá, já. A gente volta lá, já.